E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos Que a gente não vê, onde anda esse corpo Que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite Dos bares de então, onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio, na noite vazia, numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite e nos bares, onde anda você E por falar em paixão, em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite e nos bares, onde anda você Se... 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 Se...